Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje nós estamos aqui no sítio novamente já de noite, viu? Já de noite, aqui já está escuro. Mas eu tinha que vir aqui para tirar um peixe, tirar 350 kg de peixe para um feirante. Vem pegar hoje de 4 horas da manhã. Ele está aqui pegando. E eu tive que vir para tirar esse peixe para ele. Aqui não. Já mandei baixar o tanque, baixou, chegamos agora, nem fui olhar ainda, mas sobrou ração em cima. Isso não é bom. De jeito nenhum sobra ração. Acho que eu tenho outro segredo, pessoal, que eu tenho aqui na minha criação. E acho que é um sucesso que eu tenho, é de ter o maior cuidado de não deixar o peixe com fome, nem deixar sobrar ração. E eu estou vendo aqui que sobrou ração. O cara tem que ter paciência de deixar, botar lá um pouco a ração. Eles comem, voltar, abastecendo. Na quantidade serve para não sobrar. Isso aqui é dinheiro jogado no mato e água doente. E muitas vezes o pessoal não tem um sucesso absoluto na criação de peixe, porque muitas vezes segue muita norma. A norma é tantos quilos de ração por tantos peixes. E aí, pessoal, você pede peixe e dinheiro. E aí eu tenho esse cuidado. Mas, pessoal, mas tudo bem. Quero mostrar para vocês agora o segundo tanque, pessoal. Está quase pronto. Está quase pronto. Aqui já tem algum pedacinho com acabamento. Está vendo? Aqui ainda não está com acabamento. Aqui ainda falta acabamento lá tudinho. Entendeu? Está quase no jeito. Quase pronto de botar peixe. Mas, pessoal, aí eu estive pensando. Quero até uma opinião de vocês. Esses dois tanques aqui, eu estou pensando em botar o peixe panga. E eu queria uma opinião de vocês. Por que eu quero dar o peixe panga? Porque o oxigênio que eu tenho aqui está programado para esses tanques que eu tenho aqui. Vou dar um giro mostrando. Mostrando aqui todos. Dá um giro aí. Pronto. Está programado o meu oxigênio para isso. Aí, para cá, eu teria que botar mais um soprador, pessoal. E teria que botar... Uma bomba eu teria que botar. Tinha que aumentar o soprador, manter essas coisas. E o panga, não há necessidade. Ele não precisa de oxigênio. O oxigênio que ele precisa é muito pouco, que a bomba mesmo faz. E aí, eu queria a opinião de vocês. Sim, queria dizer também para vocês, que eu estou levando panga lá para a loja e está vendendo, viu? E eu estou ficando satisfeito, porque é assim, já hoje chegou gente procurando ele. Eu levei 20 quilos. Foi 20 quilos, não me lembro bem. Mas que foi. E vendeu todos. O pessoal chegaram de novo procurando ele. Gostaram muito do peixe. Então, é assim, vai se acostumando um pouco. E até por isso, eu resolvi botar nesses dois tanques. Eu vou botar aqui. Se fosse tilápia, pessoal, veja só uma coisa. Assinem comigo aqui. Se fosse só tilápia, mil tilápia aqui, mil e duzentos estourados. No panga eu posso botar mil e quinhentos panga aqui. Não tem problema nenhum. Mil e quinhentos, nesse mil e quinhentos, naquele. E só a bomba faz o oxigênio. Só a bomba. Porque ele não necessita de muito oxigênio. E eu estou, sinceramente, pensando nisso aí. Porque quando terminar esse tanque aí, que é esse tanque que ele vai mostrar, né? Quando terminar esse tanque aqui, aí esse aqui já está chegando também. E assim, a gente vai ter... E aí eu quero a opinião de vocês. Vai vender, pessoal. Vai dar certo, viu? E aos poucos a gente vai acostumando. Tem cliente que a vez chega e... Não, mas eu não conheço o peixe. Aí compra tilápia, aí eu boto um panga dentro. Leva esse aqui para vocês provarem, para experimentar, ver se dá certo. E aí ele chega. Não, é muito bom, gostei e tal. E assim que a gente vai acostumando, né, pessoal? Mas, pessoal, mas agora nós vamos... Nós vamos agora, pessoal, tirar peixe. Eu quero que vocês acompanhem. É um peixe maior, Mas eu vendi... Casca e nó dele. Vendi grande e pequeno, que tem mistura lá dentro do tanque, eu não quis fazer classificação nenhuma. E aí eu resolvi... Fiz um preço bom aí para o cara, e para o cara levar tudo. Então, é isso aí. Vamos ver se a água está baixa. A água está baixa. Vamos ver, mostrar aqui para vocês, ó. E aí, Igor, está bom a água aí para tirar? Tá. Pronto. Aí vamos ver a redada que ele vai tirar. Ele é muito bom para tirar peixe. Vamos ver. Eu disse que eu quero ser uns 350 kg. Eu quero que ele tire em três redes. Três redadas. Vamos ver se sai. Vamos ver se sai em três redadas. Aí vocês vão acompanhar aqui comigo. Eu sei que vai ficar meio escuro, pessoal. Mas eu sei que foi pouco, mas eu queria mostrar isso para vocês, viu? Tá bom, pessoal? Estão bravos? Estão bravos. É? Estão bravos, né? E a noite, pessoal, o oxigênio vai quase a zero. Se você tiver uma boa oxigênio, a noite é o horário que mais sofre o oxigênio. Durante o dia o sol ajuda, o vento, né? E durante a noite, não. Mas eu não tenho que mostrar. Deixa eu subir aqui em cima para ver se dá para mostrar melhor para vocês. Estão bravos, né? Estão bravos, né? Vamos aprender com os dois. Os dois já aprendem. Você mostrou o peixe? Você mostrou o peixe? Olha o peixe, pessoal. Bonito, pessoal. Bonito o peixe, viu? Olha, pessoal. Olha, pessoal. Esse é bonito, né? De verdade, viu? Bota a rede de novo, viu? Tu peça e anota lá, de novo. Não pode esquecer nem uma pesada, viu? Olha lá, pessoal. Vem mais, vem mais. Vem mais, vem mais, peixe. Vem mais, peixe. Temério que bastalamar. Pegue, senhor José. Pegue. Pegue para baixo. Está completamente, para dar uma pesada boa. Vamos, vem. O peixe é dentro desse peixe. Nossa, filha, senhor. Tem peixe aí de quilo e meio. Olha o peixe bonito. Nossa. Tira esse peixe aqui ó, esse tá morto esse aqui ó, esse não tá morto não? É a cor dele né? Mas tá morto não, tá morto. Posso puxar? Bate certo aqui dentro, tem dois pobres. Esse tá morto, a minha vista é muito bom, nem vocês que lidam com ele. Ó pessoal, esse tá bom, agora esse peixe pessoal, agora esse peixe pessoal já tá com sete meses. Tá zerada. Tá zerada? Tá zerada aí ó. Deu trinta e quatro quilos e setecentos. Trinta e quatro quilos e setecentos. Deixa eu botar aqui trinta e quatro. E setecentos. Trinta e quatro e setecentos né? É. Trinta e quatro e setecentos, ok. Pronto. Tá, despeja aí. Aqui já tem oxigênio, essa já tem tudo. E aqui eles já um pouco cansados lá por eles são grandes né? Se a fadiga é muito, se não tiver um bom oxigênio, esse aqui tá bravo. Tá bravo. Mais peixe pessoal. Nota aí, a mulher é minha mãe. Alguém nota aí pra mim. Deixa eu ver. Trinta e quatro e trezentos. Trinta e quatro e trezentos, marca lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Trinta e quatro e trezentos. 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 Trinta e quatro e setecentos. Pronto. Vai passar 750kg mesmo. Só no arredado. 25, 400. Deixa eu mostrar aqui. Que peixe pessoal. Mas olha pessoal. Esse aqui é meu animal, peixe bonito pessoal. Muito bonito. Peixe com sete veinte. Aí pessoal, é onde eu quero dizer pra vocês. Eu vou virar a câmara pra falar. O que é uma água boa, o que é uma água bem filtrada O que é as escovas na quantidade certa O filtro no tamanho correto E aí, pessoal, é sucesso garantido Não tem como, pessoal Por isso que, às vezes, a gente gasta um pouco E diz, eu gastei tanto Não é gasto, é investimento Você investiu tanto para ganhar tanto Então, escova biológica, ela não é barata, ela é cara Concordo com vocês que é muito cara Mas a mão de obra que ela tira e a qualidade do peixe que ela dá Ela se torna uma coisa mais barata do sistema Se chama escova biológica Se você quer ter sucesso com a sua piscicultura Não tenha dúvida Use escova biológica O vídeo de hoje é esse, pessoal Fica todos com Deus Que Deus abençoe você tudo Um abraço bem carinhoso para todos que me seguem Se inscreve no canal